Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite. A força de um polivitamínico completo. Não passe mais nesse desespero de sair correndo. Liga pra um outro aplicativo que eu não tenho carro. Pede o carro do vizinho. Corre pra ela chegar lá. Não. É uma febrezinha, tá aqui, remedinho. Criança volta pra dormir. E outra coisa. Eu fico danado com o jeito que... Tem aqui uma festinha agora. Um churrasquinho, uma reunião de amigos. Aí o menino leva uma topada. A criança brincando. Pá! Aí diz, leva pro hospital. Todo mundo quer ir da festa. Vamos também. Fazer o quê? Tumulto. E aí, como é que tá? O menino tá melhor? Aí o pai, sei não, tá lá dentro. Como é? Você foi fazer o quê? Muitos desaparecem, né? Realtos, o homem não tem nada com isso, né? Deixa o dedo do menino cair. E outros ficam lá no hospital só enchendo espaço. Doutor, muito obrigado por sua presença. Senhoras e senhores, liguem, apontem a câmera do seu celular. Você vai me agradecer. Saúde atende. Saúde atende. Saúde de verdade. Que vai até você. Uma salva de palmas. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. E se alguém que se chama socorro precisar de ajuda? Vamos lá? Morrendo? Repita, por favor. Se a pessoa, por exemplo, liga pra lá e diz assim, olha, meu nome é socorro, eu preciso de ajuda. Pergunta ao doutor. Pergunta ao doutor. Doutor, se a pessoa, uma senhora, uma senhora tá desesperada e pede socorro. O nome dela é socorro. E ela pede socorro. A saúde atende estará lá. Olha aí, tá vendo aí? Fica aí, fica aí. O cliente é aqui, já. O cliente. Mas você não é cliente que não. Não vai ter que ir pra ela. Não vai ter que ir pra ela. Não vai ter que ir pra ela.